Chegamos em um mês muito importante, Outubro Rosa. Outubro Rosa é o mês poderoso de que a prevenção é a chave na luta contra o câncer de mama. Este mês vestimos a cor rosa em solidariedade e apoio a vocês, guerreiras, que enfrentam essa batalha. Vamos nos unir pela saúde, pela esperança e pelo amor neste mês de Outubro Rosa. Eu, deputado Lim Barroso, apoio esta causa.